Hoje nós tivemos uma situação no centro de Ariquemes, tem informações aí, o Paulo tá chegando pra nós aqui, até o... Deixa eu pegar aqui com informações, se tiver a imagem pra mim, por gentileza, tá aí já, né? Nós tivemos uma situação de uma pessoa que estaria morta, né? Aí de imediato os policiais foram acionados, tá? Os policiais foram acionados, ali no centro de Ariquemes, um rapaz teria caído e pelo jeito estaria morto ali. De imediato o SAMU foi acionado, a polícia foi acionada, estiveram no local e constataram que se tratava de um morador de rua, tá? Ele passou mal, a informação que nós temos, e acabou caindo. A polícia também foi acionada, porque ele não sabia se era um homicídio, ele tava aí naquela região, foi encontrado morto ali naquela região. E ele foi identificado como Adalto Nascimento Santos, tá? Ele foi identificado. Não sei se tem a foto dele aí, tem a foto dele aí, Paulo? Não chegou, não vou te mandar uma foto aí, pra você. Pode deixar rodando a imagem, que é uma foto até antiga dele já. Deixa eu mandar uma fotografia pra você. Então o SAMU foi acionado, tudo foi acionado, mas acabaram constatando o óbito dele, ele passou mal e faleceu, tá? Então pela informação que eu tenho, não teve, não foi crime não. Ele foi encontrado, na verdade ele tava deitado quando foi encontrado, nem sei se ele caiu ali, o pessoal tá checando informação, o circuito de filmagem roda ali. Essa é a fotografia dele, ó. Esse é o que faleceu ali, foi encontrado. Tem uma entrevista com o pessoal ou não? Tem? Vamos com informações, então, que o óbito foi constatado pela equipe do SAMU, a polícia militar, o pessoal, ele tava deitado pela informação que chegou pra mim agora. Tava deitado e foi encontrado morto. Então foi acionado o SAMU, a polícia militar, mas foi constatado que foi morte natural, na tela. Sim, o pessoal acionou o 790 lá, informando que possivelmente tinha uma pessoa aqui, um transmissor, um morador de rua, que tinha vindo a óbito. Aí no local, quando a gente chegou aqui, o SAMU já chegou também, né? Aí foi constatado realmente que ele já estava no morro, né? E aí a guanissão agora vai proceder no sentimento ali. A família da Pisma apareceu no local, né? O pessoal já alcaldiçou. Ele era já bem conhecido aqui, né? Não tem muita informação sobre ele, não. Aí o pessoal conhecia os familiares e foi em contato lá, a gente tá aguardando aqui a presença dele. A gente, a perícia não foi acionada no local, né? É, a perícia a gente acionou, né? Porém, como o SAMU já tinha constatado que o cidadão já estava em óbito e não tinha lesão, né? Aí o serviço da perícia não vai ser possível. Agora só aguardar a funerária e retirar o corpo, né? Positivo. Você tá bolsando a ocorrência aqui? É, o cabo vazio e o cabo de carro. Vamos com o recado da Renata Enxovais. E continuam as promoções do Mês do Cliente, na Renata Enxovais, com muitas promoções pra você. Cobre leitos com descontos imperdíveis. Peças no crochê para cozinha e batemão com desconto de 60%. Capas para fogão por R$ 14,99. Caminho de mesa, apenas R$ 19,90. Americano em crochê e jogo americano, somente R$ 29,99. E muito mais! Promoção válida até o dia 30 de setembro. Preços imperdíveis assim é só na Renata Enxovais, vestindo de moda a sua casa.